Liga ali os seus drops, deixa habilitado enquanto a gente vai ali pro veto de operadores. Vamos ver se o grande Thatcherzão vai ser banido mais uma vez. Fiquei até curioso, comentando um pouquinho aqui com a galera, que realmente o Thatcher estava ali habilitado em uma das partidas, porém não foi muito utilizado. Ele já vai embora justamente ali. O café é realmente um mapa muito importante, a presença do Thatcher ali, porque você acaba ganhando muito tempo nesse primeiro domínio. O Maverick também vai embora, então realmente vai ser um pouquinho mais difícil ali pro time atacante fazer as primeiras aberturas. Inclusive vão precisar utilizar a Kali de repente, ou até um 0 ali, o 0 já está disponível, lembrando. E a Valk vai sendo banida, a gente já está acostumado também a ver muitas plays com a câmera, com as Black Eyes do lado de fora. O café é um mapa que tem muita coisa na parte de fora do mapa. Então é muito interessante quando você tem ali aqueles spawn picks. E o Maestrão vai embora também, o Echo vai estar habilitado. Principalmente no bombsite de cima, a gente vê grandes possibilidades ali de pegar uns Yocais marotados. Só que a minha grande preocupação é justamente em como eles vão utilizar ali esse operador, porque a gente sabe ali na parte da biblioteca, ela é toda varável. Então se os jogadores tiverem ali acesso à biblioteca, eles vão conseguir entrar por baixo ali, de repente fazer um trabalho vertical e eliminar o Echo. O grande trunfo ali, de repente, de um possível Echo é ficar no Freezer e torcer com o Team Play ali. Mas por enquanto, a fase de operadores ali, a gente não vai vendo o Echo de começo, né? A gente vai vendo ali uma composição bem padrão, né? O Miltzão com o Castle também, o Smoke, o Jäger também vai aparecendo, né? O Kurtzão vai jogar de Smoke, olha isso. Olha que beleza, hein, Tactão? Realmente, estou muito curioso para saber o que vai acontecer ali. Exatamente, então vamos lá. Herz, Gui, Pânico, Pedrinho e Kurtz para o time da W7M. Os Bulls vêm aí para cima do Santos, que tem Stroker Hunter, RHZ, o Ryze, né? Podemos chamar de Ryze, né, em Tactão? E Destiny. Antes para completar essa line, Café Dostoyevski é o primeiro, mas dois Dostoyevski não dá, né? É dois Dostoyevski. É, saiu um russo aqui, né? Já falei do Herz aqui, já incorporei a máquina russa aqui. Café Dostoyevski na tela para você. BR6, começando mais uma partida aqui. E vamos que vamos, então. Fase de ação iniciada. A gente vai vendo aí a movimentação, a progressão tática dos jogadores do Santos por aqui. Vai ficar lá na Icum Destiny, que puxou essa Ashe aí em Tactão. Vai agressivar. É isso aí, já acabou perdendo um drone, né? É muito importante os entry fraggers se disporem ali, né? Da primeira wave de drone, justamente porque eles são os que têm o primeiro contato ali com o time inimigo, né? Então, realmente não é proveitoso o suporte acabar gastando a primeira wave logo cedo, porque geralmente você espera que os suportes acabem finalizando o mapa, né? É crucial a informação. A gente vai, então, para um domínio do Natal ali, um domínio padrão, né? Ali o Ryze colocando os seus airjabs para já ficar mais tranquilo quanto às rotações. A gente sabe que esse é um mapa de frequentes rotações e pulos de janela, né? Então, realmente o time da Santos tem que ficar ligeiro ali, porque a W7M também é um time que é muito conhecido por fazer essas jogadas mais agressivas, né? Exato. A gente vai vendo aí o rapel do Kondes, já trabalhando aí com sua ribana. O Hunter está ali na parte superior, vai tentando varar, não conseguiu, não acertou essa bala. Já tem C4 lançada, não conecta com ninguém. O Gui está se movimentando, está posicionado ali no Natal. Olha o rapel de ponta cabeça! O Stoker já abre a contagem por aqui e já consegue eliminar o Gui. Boa jogada do Stoker. Boa noção agora de posicionamento de mapa do Stoker. Conseguiu pegar o jogador. Bela balinha do Stokerzão. E ele está na marcação ali no charuto. Tem jogador posicionado ali atrás, só que agora o Kondes vai sofrer muito dano. É o Stoker de novo duas para ele. Ele chega com apetite nesse BR6, vestindo a camisa do Santos. Vamos ver agora o Hertz. Está na marcação, os jogadores ainda marcando aí os Pixels. Vamos ser preocupados aí. O Pedrinho está bem posicionado, está esperando ali a movimentação do jogador no rapel. Já tem drone lançado, ele sabe que tem jogador na posição. Está vendo o Pedrinho tirando mais um drone. Mais uma marcação. Ele espera agora, vai esperar o jogador dar a cara. Talvez ele não tenha outra opção de entrada. E aí o Pedrinho vai capitalizar. Vamos ver, o Pixelzinho é fechadinho, fechadinho. O Hertz está na marcação também. Fechada de drone agora, 52 segundos no relógio. Marcação do Hertz, vai no aguardo agora. O Hunter vai descendo a escada vermelha com toda a calma. Marcando ali por baixo, o Destiny vai fazer sua entrada. Entrou no Pre-Fire, não pegou ninguém. Tem jogador na escada branca, deu a cara para ele. Tirar cara o Hertz, esperto. Tem o drone passando. Espera com calma agora. Vai respirando, limpa o lado esquerdo. Procura os jogadores. O Destiny marcando de novo. Ele sabe que tem alguém na escada branca. Ele tem que ir para o banheiro, não consegue rasgar o Destiny. Com um pelinho de vida, mas ele vai buscar. Agora o Pânico consegue capitalizar. 3x1, 3k do Stroken, ele vem para cima. O Pânico está marcando. Vamos ver agora a rotação do banheiro. Vai dar cara o Pre-Fire. Não conseguiu pegar, mas o Pânico está muito miado. Está com a 12 na mão, vai ver o replace pelo lado oposto. Atenção, Stroken! Não pegou dessa vez. Quem pegou foi o Ryze. Mas ele já podia ter inaugurado com 4k. Sua primeira partida no BR6. 3k está bom, Itactão. 1x0. É, Stroken mostrando a que veio aqui. Estreando muito bem, né? Com essa triple kill. Que domínio que fez ali, né? Uma facilidade. Uma maestria ali na hora de dominar a parte do Natal, né, Ale? Que apresentaram aqui o time do Santos. Eu senti uma falta de team play ali na parte do time da W7M. Justamente na hora de jogar em conjunto ali. Para manter por um pouco mais de tempo, né? Aqueles posicionamentos muito importantes, né? Os jogadores foram pegos de surpresa ali. O Gui, na minha opinião, morreu muito cedo, né? Aquele posicionamento ali é muito difícil. Quando você tem um rapel cruzado, realmente é praticamente impossível que você consiga ficar ali sozinho. A gente vai vendo ali nos melhores momentos, ó. Ele tentou se reposicionar, conseguiu voltar ainda. Mas já era um pixel muito difícil. O Curtis, inclusive, acabou não utilizando nenhuma das suas belezinhas tóxicas, né? É muito difícil você conseguir utilizar a SMG naquela distância também, né? Vale a pena a gente ressaltar isso. Então o time da Santos começa muito bem aqui com o seu primeiro ponto. Faz ali aquele primeiro domínio muito bem. E depois o time da W7M, obviamente, vai tentando contestar. Tirando ali a vantagem numérica do time da Santos. Mas acabam perdendo as trocações, né? Acaba sobrando ali o pânico que também não conseguiu ali trazer esse clutch pra casa. É um V3 muito difícil. Tava cravadinho ali certinho. Mas acabou errando o link também. Acabou dificultando ainda mais pra ele, né? 1x0 então. O Santos começa muito bem aqui. A gente vai vendo então a estreia do Tachanka também aqui, hein? É hora da máquina russa. O Lord está entre nós, meu amigo, em Tachanka, o Panicão. Trouxe aí então o Tachanka pra essa comp. Vamos ver agora como vai rolar pra W7M esse jogo, né? Tá atrás do Pacara 1x0. Ainda tem muito jogo pela frente. Lembrando agora que todos os jogos são MD1, né? Exatamente. Não pode errar, né? Tem que já entrar bem aquecido, né? Tem que estar com caça-terrorista em dia. De repente ele vai dar uma rampa de vizinho ali. E não pode errar realmente. Só tem essa oportunidade ali aos dois times. Exatamente. Reds vai puxando aí a câmera, dando uma olhada. O Banshee posicionado por ali. O Stroker vai fazer a quebra agora. A gente tá vendo a movimentação do Destiny também com o drone. O drone vai passando. E ele vai tentando pegar a informação ali do Bombsite. Ele não conseguiu ver muita coisa. Vamos ver agora do Bombsite. Não, desculpa. Da parte superior ali. É a movimentação do Hap. Ele tá cravadinho, cravadinho. Ali os jogadores que provavelmente já vão começar essa caçada. Vesta de SDA aí no lounge de coquetéis. Um monte de SDA ali pra proteger o jogador. Porque essa posição é realmente muito importante. A gente vai ver o Hap quebrando o pixel. E a marcação na escada branca. Vamos ver agora a movimentação. O Curtis espera. Tá na marcação do jogador. Tem jogador querendo entrar. O Hap já viu ali o bicho pegando pro lado dele. Ele tem marcação na clarabóia. Ele não pode dar cara de forma nenhuma. E o Destiny já desceu. Hum, essa caçada do Santos, hein? Vamos ver agora. Destiny continua na movimentação. Tem a granada puxada. Atenção, é agora. Tá na hora de pegar. O Curtis tá posicionadinho. Tá cravado. O Pânico pode usar um pouco ali das granadas do Tachanka pra proteger aquela área, né, Tati? Com certeza. Já vai acontecer nas primeiras eliminações. Santos começa muito bem. Já entenderam ali a estratégia da W7M. O Pânico não conseguiu utilizar muito do seu gadget ali, né, Ali? Exatamente. Já tem aí a eliminação, mas eles não tiraram o Heads ainda da posição. Isso é importante pra cometer ênfase do ataque adversário. O Drone parou na cara ali do Heads. Agora ele vai pegar. O Headsão tá posicionado. Vai ter jogador na cara. Já tem jogador tomando conta. Atenção, olha o ponto da abertura. Rasga direitinho ali pra cima do mais. Olha a C4 na sequência. O Stoker já pega. O Pedrinho trabalha bem demais. C4 e depois a balinha pra garantir as eliminações. Só que é 3x2. O Santos tem a vantagem numérica. 1x0 no placar, 42 segundos no relógio. Vamos ver agora. O Pedrinho continua na marcação. O Destiny 5 fazer a queda ali por cima, hein. Atenção, olha o perigo agora. Tudo pode acontecer nesses últimos 30 segundos que vem por aí. O Headsão já faz a descida. Atenção, jogador deu a cara. Olha a bala do Pedrinho. 3x pra ele. Ele já vai se movimentando. Vai tentando buscar. Não tem muita opção. Equipe adversária. O Headsão vai subindo. Vai tentar pegar pelas costas. O Destiny dá um break no Pedrinho. E na sequência vem o Headsão pelas costas. No shield. Quietinho, vai pegar. Pegou o primeiro Stoker. Aí, sim, Guido. O Destiny fez uma parte do trabalho. Mas na sequência o Headsão crava a bala. E garante a vitória por aqui. Eita, que tão round trabalhado. Round cadenciado. Que no final das contas, deu certinho aqui pra equipe da W7M. O Gui jogou muito bem nessa rotação no final. Aparentemente não tinha nenhum drone ali observando o posicionamento dele. Mas também os jogadores já tinham ouvido o posicionamento. Eles ainda tinham tempo, de repente, de buscar um plant um pouco mais safe. Mas eles tentaram garantir na vantagem numérica, no 2v1 ali no trade. Só que eles acabaram alinhando. Um TK acabou acontecendo, como você falou. Acho que o Destiny acabou dando TK ali no seu companheiro de equipe. E acabou dando uma facilitada pro Gui. A gente sabe que nesse momento que acontece o TK, às vezes o jogador acaba sentindo a culpa naquele momento. E a Mirinha tende a dar aquela tremida. Foi o suficiente pro Gui ganhar confiança. Conseguir trazer esse round ali. Muito bem jogado pela W7M. Uma proposta totalmente diferente nesse segundo round agora. Primeiramente com a mudança do bombsite. Mas também a postura totalmente diferente. Eles buscaram ali no primeiro round uma defesa bem mais agressiva. Buscando ali o domínio bem forçado do Natal. Já nesse segundo round, eles focaram um pouco mais pra retranca. De maneira mais defensiva. Deixaram o Natal livre ali pro time do Santos dominar logo de começo. Mas a quantidade de reforços, a quantidade de gadgets ali responsáveis pra deixar esse ataque mais lento ali. Justamente na parte do VAR. Realmente foi crucial ali pro time do Santos não ter essa facilidade na hora de avançar e dominar e pegar os Lurkers ali. O Santos ainda tomou uma C4 ali, se não me engano, do Pedrinho. C4 crucial pra tirar aquela vantagem que tinha o time do Santos ali. E depois ele ainda buscou jogo, né? Conseguiu fazer, voltar a igualdade numérica no 2v2. E o resto foi história. O Gui conseguiu ali trazer esse clutch no V2 pra casa. 1x1 então, tudo igual. Muito jogo pela frente, Alê. Olha o DRIV. Olha o DRIV. Olha o DRIV. Bem tranquilo, né? Sem muita contestação. Acho que o time da W7M percebeu que a entrada da Santos tá mais forte, tá mais potente. Então eles estão focando em ganhar tempo, né? Fazer, na verdade, o time da Santos perder tempo pra no final eles ganharem na mira cruzada. Por enquanto é o que tá dando certo, né? A gente vai vendo então a coordenação da Santos, que vai ficar muito evidente agora se eles estão bem coordenados ou se eles vão perder muito tempo aí pra partir pra finalização, né? Por enquanto, 1 minuto e 20, eles ainda não tiveram nenhum trabalho vertical e também não esboçaram. Tô começando vertical agora, mas ainda não esboçaram aí pra onde que eles vão finalizar, Alê. Eu acho que já tava na hora ali, eles começarem a partir pra finalização. Tão um pouco atrasados aí nessa execução. Exatamente, o Stoker já tá avançado ali na escada vermelha, marcando a posição, mas ele ainda não conseguiu uma abertura pra meter uma balinha ali por dentro. O Heads já consegue a eliminação pra cima do Ryze. Vamos ver agora a movimentação do Hunter. Já viu o jogador, entrou na bala, não conseguiu. E saiu no prejuízo nessa troca, hein? Só que o Heads ainda tá vivo, apesar de tá com menos vida aí. Dessa vez ele levou menos tiro, ele já tinha tomado um prejuízo lá no começo do round. Movimentação do Stoker já deu certo, ele consegue eliminar o Heads. Atenção, o Stoker na descida. Olha o Destiny marcando ali a região da padaria. O perigo agora é pro Pânico. Vamos ver, a marcação tá acontecendo. O Destiny vai abrindo devagar, o Pânico tá cravadinho, cravadinho, só esperando o jogador da cara. Aí o Kurtz na marcação da parte superior. Vai movimentando, o jogador vai passar, o Pânico viu, hein? O Pânico viu, já passou a calma. O Destiny vai pra cima. Vamos ver agora a entrada na cozinha. Atenção, limpa o lado direito. Espera, tem smoke, tem belezinha tóxica pra segurar um pouco o tempo. 17 segundos. O Pânico já faz o primeiro. Consegue eliminar o Stoker. Mais uma granada de gás tóxico. Atenção, o Contos na movimentação. Já pega também o Kurtz. 3x3, 3x2 agora. Duas pro Pânico. O Hunter tá longe. 3K pro Pânico. E é 3x1. Vamos ver agora. O Hunter tá muito longe. Não vai conseguir fazer absolutamente nada. A W7M vira o placar 2x1 pros bundos. É, isso aí não pode acontecer, né, Lê? O Sled ficar insistindo muito ali no trabalho vertical sem encontrar ninguém. Eu sempre coloquei, na época que eu era IGL, Lê, sempre colocava um tempo limite ali pra você explorar esses pixels, né? A não ser que fossem muito importantes pro plant acontecer ali mais ou menos na casa dos 50 segundos. Porque ali o Sled já poderia estar junto com a sua equipe, né? De repente utilizar as granadas. Ou pelo menos entrar no refregue. Mas foi como a gente falou aqui, né? O time do Santos teve um domínio bem tranquilo da parte de cima do mapa, né? Praticamente sem contestação. O time da W7M começou a contestar mais do meio pra baixo ali, né? A gente viu o trabalho do Pedrinho com o Eco muito eficiente. Também eles conseguindo pegar a primeira eliminação ali no Ryze, né? Que realmente foi uma eliminação muito importante porque já saiu a Nômade, né? Tudo bem que ela já tinha gasto ali, acho que a maioria dos seus airjacks, se não todos, né? Mas ainda assim é aquele jogador responsável por marcar as coxinhas, né? Marcar uma possível rotação. Mas a gente viu que o time do Santos começou a abordar a finalização ali muito tarde, né? No round. Com 30 segundos eles estavam começando ainda a abrir o reforço da padaria, né? E ali o time da W7M ainda tinha todos os recursos dentro do mapa. Inclusive dentro do bonsite pra parar esse avanço, né? Tinha os smokes ali. Se eu não me engano, o Pedrinho ainda tinha também o Yokai na mão. Então, e a gente viu também o Hunter ali bem atrasado com 5 segundos correndo totalmente fora de jogada. Isso realmente não pode acontecer, precisa coordenar. Mas a W7M tá dando uma aula tática aqui e tá conseguindo explorar a grande dificuldade que o time do Santos tá tendo de organizar essa finalização, né, Alê? Se você não der essas kills iniciais pro Santos, aparentemente eles não tão conseguindo trabalhar e finalizar o round, né? Exatamente, intactão. E a gente já vai ver a movimentação acontecendo no quarto round por aqui. Olha o Heads, ó. Já tá na movimentação ali na escada branca, já tentou pegar. O dronezinho conseguiu. Tem dois jogadores ali pretilhando a entrada por aquela região do mapa. A gente vai ver certamente o Heads segurando a bronca por ali. O Pânico já posicionado ali dentro do Freezer. Eu achei até que o mouse do Pânico tinha quebrado no começo do round. Viu tarde? Rapaz, foi bala do Tachanka ali pra tudo que é lado pra fazer a quebra ali do balcão. É, né? Muita bala ali. É realmente muito bom você desafogar o Smoke, né, pra não ficar responsável ali por todos os pixels. O KID também tem pouca bala, né? Tem um panicão agora ali pra fazer com o seu Tachanka. Mas realmente, né? Engraçado. Você metralhando a parede ali, né, pra conseguir fazer todos os pixels. Exato. E a gente já tem a entrada do Destiny ali. A gente já viu a câmera sendo quebrada. Vamos ver agora. O Stoker tá posicionado ali na clarabóia. Os jogadores vão começando a tomar suas posições aqui pra começar a primeira investida aqui contra o time da W7M. Vamos ver agora. O Destiny tá bem avançado. Vamos fazer a queda do Dora é bem carvado. Os jogadores já vão ouvir. Olha o ponto, a movimentação. E o Stoker já tão dentro, hein? Olha o perigo. A entrada no pré-fire. Já consegue rasgar o primeiro. O trabalho é lindo. Atenção, o Kuntz com duas. Olha o Heads na sequência. Belo retake da equipe da W7M agora, hein? Lindo retake. E eles vão pra cima de novo. Olha o Hunter na marcação. Toma na cara do Kuntz! Que beleza de SMG pra garantir a eliminação. 3x1 agora. O time do Santos foi muito adiantado e a W7M tava muito bem posicionada. Vamos ver a movimentação do RHZ agora. O grande Ryze pra tentar buscar. Tá na movimentação de novo. Vai pegar na escada branca. Entrou no pré-fire. Abaixou. Vamos ver a flechada. Entrar o goleiro. Vai conseguir garantir a eliminação. Beleza. 2x1 agora. Vai tentando buscar esse clutch. Escaneou. Procurou. Vai na região do charuto. Recarrega com calma. Respira agora. O Santos precisa trabalhar com calma a informação agora. Precisa ter um pouco mais de conhecimento de onde tá esse jogador. São apenas 42 segundos. O Banshee tocou. E o que garantiu a eliminação. Que reteque da W7M. Os Bulls conseguem abrir mais um pontinho pra cara. E que round do Curtis, hein? Se alguém tinha dúvida aí que ele poderia desempenhar bem o trabalho de suporte. Esse round aí já mostrou que ele não tá pra brincadeira. Se foi um 3K ou 4K dele ali. Conseguiu parar esse avanço com muita eficiência. Inclusive de SMG ali sem recarregar, né? Porque o refregue foi praticamente instantâneo ali por parte do time do Santos. Ele mata o primeiro jogador. Já mata o segundo. E o Reds vem na contenção ali pra matar o terceiro, né? Auxiliar o seu companheiro de equipe ali. O time do Santos teve uma leitura muito boa, né? Conseguiu tirar ali todas as Banshees. Tirou todos os arames também. Então era um cenário muito propício realmente pra um rush. Até porque o pânico, ele tava de Tatianca. Eu não sou muito fã do Tatianca ali naquele posicionamento e nem nesse bombsite porque é um bombsite muito dinâmico. A gente já tá cansado de ver esses avanços rápidos, né? E ali o operador, ele não tem o tempo hábil pra habilitar o gadget, né? O lança-chamas, utilizar o seu gadget e voltar com a arma na mão, né? Então no momento que você vai tentar utilizar o seu gadget, se acontecer um rush, você fica ali. E é bem inútil, né? Na verdade. E eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu no round ali, né? A gente nem viu o pânico entrando muito bem nessa quarta rodada e já foi eliminado, né? Foi eliminado com todos os gadgets ainda na mão. Mas agora ele vai trocando ali, troca pro pulse. A gente já conhece o trabalho do pânico ali. Joga muito bem de pulse. E eu acho que vai ser muito mais pertinente ali esse trabalho agora de informação que ele vai buscar pro seu time reagir agora de maneira mais agressiva, né, Alê? A W7M conseguiu utilizar muito da sua passividade pra tirar esse conforto do Santos. Mas agora, se eles conseguirem trabalhar nessa informação do pânico, pode ser que eles já consigam começar o round ali com uma vantagem numérica, né? É isso aí. E muito legal a gente ver o seguinte, né, intact? Os jogadores da série B aí, do tier 2, né, que estão subindo agora ao tier 1, tendo seus momentos, né? No primeiro jogo, a gente viu o momento ali do Neskin, né, fazendo um clutch. A gente viu também o Stroker fazendo um belo round no começo do jogo. E agora o Cutzão dando seu cartão de visita aí pra galera, né, CMG na mão, rasgando geral. É isso aí, né? Já mostra aqui a qualidade que a gente tem na série B também, né, Alê? Exatamente. E esse ano vai ser maior ainda. Que ano de Rainbow Six vem por aí, hein, rapaziada? Que é isso. E vamos que vamos então. Mais um round por aqui. O quinto round dessa partida. O Destiny vai fazendo a drenagem, ó. Pegando a informação, o dronezinho tá vivo por ali, eles vão fazendo a caçada. O Hertz tá na marcação lá por cima. Pânico na movimentação, o Gui também vai marcando o seu pixel. O Stroker passa com o drone mais uma vez ali pra dar uma olhadinha no loja de hotéis e encontra já os jogadores posicionados. Bryce vai dronando ali a região da mineração. O time do Santos agora só trabalhando a informação por enquanto pra daqui a pouco começar o seu posicionamento. O Destiny já faz a quebra. E o Hunter já desce ali pela escada vermelha e os jogadores já vão começando a marcação como a gente antecipou. Diga lá, Intactão. É isso aí. Eu acho que o Santos tá demorando bastante, inclusive, pra fazer esse primeiro domínio, né, pelo menos entrar no mapa ali. Eles vão entrando só agora com 1 minuto e 30 e a W7M praticamente não gastou nada. Não teve nenhum recurso ali negado, né, por parte da defesa. Então a W7M tá bem confortável na minha concepção. Olha aí, do lado do time do Santos ali só tem mais 5 drones pra não só conseguir avançar um pouco mais e olha aí. Agora pegaram o Kuntz legal ali, hein. Amarretada e na sequência a balinha do Kuntz pra pegar o Kuntz e tirar ele da posição. Vamos dar uma olhada agora na movimentação do Hertz. Ele já toma um pouco de prejuízo ali. O Kuntz tá na marcação também. O Gui já vai descendo, ó. O time do Santos já tem o domínio da parte superior. Já vai se movimentando, ó. O perigo é total agora pro time da W7M. Mas a W7M tem feito os retakes muito bem. Vamos vendo agora o Pedrinho. Tá na marcação por ali. 47 segundos no relógio. O Hunter vem agora. Já vai lançando ali sua granada. Bela bala agora. Olha. O Pedrinho com uma C4 heroica agora pra atirar dois jogadores. Destiny e Stroker foram de base. O Pânico pega mais uma. 4x2. Movimentação. Atenção. O Hunter tem a granada na mão. Tem jogador posicionado. O Banshee tocou. O Hunter garante. Atenção. O Hunter vem pelas costas. Vamos ver se dá. Tem jogador marcando ali. É o perigo agora. Atenção. A entrada vai acontecendo. Que isso? Linda a bala do Reds. Já vai marcando de novo. O pre-fire da máquina russa. Ele tá vivo intact. Ele tá vivo no jogo. O Reds tá show no pre-fire. O Pedrinho com a C4 e a W7M amplia o placar. Olha esse pre-fire do Reds ali pra finalizar, né? Interessante que o round foi finalizado no primeiro andar. O time da Santos não tá conseguindo progredir com o seu ataque. Eu acho que precisam delegar melhor aí esse tempo, né? Aproveitar um pouco mais ali dos três minutos disponíveis pra eles trabalharem o round, né? Porque com 20 segundos restantes eles ainda estavam caçando, né? Eles não estavam nem ali posicionados. Não tinham feito pixel vertical, né? Já contavam ali com grandes baixos, inclusive, né? É realmente um mapa bem difícil ali pro time do Santos até o momento. 4x1, a W7M, pelo que eu sinto deles, eles estão bem confortáveis ali. O Kurtz acabou morrendo sem o refregue, né? Tentou fazer uma jogada mais agressiva. Mas depois a gente vê bastante coletividade, né? Por parte do jogo da W7M ali. Com o Panik pegando a informação em tempo real. A C4 do Pedrinho com certeza ali capitalizando em cima dessa informação, né? Ela já traz duas eliminações. Eu acho que, na minha opinião, só faltou ali um pouco mais de pixel vertical, né? Por parte da defesa da W7M, que poderia ali fazer um cruzado bem mais eficiente, né? Pra ajudar os jogadores que estão em cima. Mas acabou nem precisando, né? Porque o Panik estava pegando a informação em tempo real com o seu pulse. A C4 já levou dois jogadores, né? E o time do Santos também estava demorando demais pra entrar no bombsite. Não só no bombsite, né? Mas no mapa inteiro, assim, por um minuto e meio, eles ainda estavam fazendo os primeiros domínios. Então a gente tem que correr um pouco contra esse tempo, né? A gente sabe que o ataque é uma corrida, né, Alê? Exatamente. E outra, né, Intacti? O time da W7M está um pouco mais acostumado com o ritmo de BR-6, né? É verdade. A gente vê que eles conseguem, na verdade, administrar muito bem o posicionamento do Santos, né? O Santos posiciona, a W7M consegue counterar porque está acostumada a trabalhar isso com menos tempo. E está conseguindo fazer isso de forma eficiente, counterando aí o time. A gente já joga. W7M4, Santos 1 e Intacti. Me diz uma coisa, hein? Que horas é o jogo do Patife? Rapaz, daqui a pouco, hein? Pior que não é meme agora, hein? Não é meme. Porque a gente joga hoje ainda. Exatamente. Olha a bala do Gui agora! Interrompeu a piadinha aqui do Caster e a bala cantou pra cima do Stroker. A cabeça do adversário, Intactão. É isso aí que não pode acontecer, né, Alê? Já vai a primeira eliminação a favor da W7M. A Santos não vive um bom momento nesse mapa e o Stroker acabou nem utilizando seus drones ali, né, pra segurar um posicionamento, né? Você conseguir ali marcar uma rotação de repente. Eu acho que já está começando a entrar nos nervos ali do time da Santos, o time da W7M, Alê. Exatamente. Só pra gente terminar a piadinha anterior, que foi interrompida pela balinha, né? Não é meme. Agora tem jogo do Patife. Calma. O Patife não entrou na line da FaZe. Ele é embaixador da FaZe Clan. E a FaZe Clan joga daqui a pouco contra a MIBR depois dessa partida. E, meus amigos, Câmera e Astro de volta. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos que vamos. Agora o Destiny vai fazendo a quebra dos pixels aí pra equipe do Santos. Vamos ver agora se eles conseguem imprimir um ritmo um pouco mais rápido nesse mapa café. Tá difícil pra eles. 4x1 até o momento pra W7M. Olha que interessante, né? O time da W7M conseguiu pegar a primeira eliminação muito rápido e eles já mudam a sua postura. Eles entregam o mapa inteiro pro time do Santos e deixam eles errarem agora. Acho que eles já perceberam que o time do Santos tá faltando aquela coordenação. Porém, agora o time do Santos consegue ali economizar bastante tempo e recurso na hora de fazer esse domínio, esse trabalho vertical, né, Alê? Vamos ver como é que vai ser agora. Exatamente. O Pedrinho toma muito dano, mas ainda tá vivo. O Câmera tá na movimentação. É o último round desse primeiro ciclo aí. Vamos ver agora o que pode acontecer. Ele tá com a granada na mão. Será que pega? O Pedrinho consegue sair da posição. Agora o Hunter tá na marcação. Olha o pixelzinho traíra demais ali pra pegar o jogador adversário. Será que ele não consegue trabalhar? Vamos vendo ali. Não tem a marcação ao longo do corredor. E o Destiny tá matando por cima de novo, ó. Vai ver ali o Yokai. Já vai conseguir tirar. 32 segundos no relógio. O tempo é sempre da defesa. Tá na hora agora do push. Vamos ver. Atenção. A flash vai ficar no Magnet. Mais uma. Mais uma. Três flashes aí. Ficando no Magnet. Mas o Contes finalmente consegue tirar a posição. Atenção. Vai fazendo a entrada. O jogador tá dando a cara. A bala comeu. Solta por ali. Mas acabou se caindo incapacitado ali o Contes também. O Destiny vai dando a cara. Os jogadores estão marcando. Já sabem da posição. O Destiny avança. Opa! E o Curtis e o Gui fecharam essa. Pra W7M. 5 a 1 no placar. Que beleza de jogo da W7 Máquina, Itaquetão. A disciplina tática da W7M tá exemplar realmente. Tá conseguindo ler o jogo do Santos com muita facilidade, né? Conseguem fazer aquela primeira eliminação no Stroke, né? Capitalizando naquele erro mesmo, né? No início já do round. Antes mesmo de entrar no mapa, né? Depois eles entregam ali o mapa pro time do Santos. Confiando, né? Já na falta de confiança ali da parte do time do Santos, né? Que eles ainda demoraram pra entrar, né? Se certificaram ali de que não tinha nenhum roamer mesmo. Pra você conseguir começar ali a fazer o trabalho vertical e mais uma vez, né? O time do Santos demorando muito nesse trabalho vertical. Tentando explorar ali os pixels. Mas o grande trunfo do trabalho vertical ali, principalmente no mapa café. É se você já tem, né? Ali pelo menos a parte ou da padaria ou das costas dominado. Porque você vai forçar quem tá dentro do bom site a rotacionar, né? É mais ou menos você futucar o formigueiro, né? Você dá um tapa no formigueiro, as formigas vão saindo do... Tá ligado, né? Gostei, gostei, gostei. Uma boa analogia. Só que aí o que acontece? O time da W7M conseguiu sair do bom site e encontrar posicionamentos muito fora do bom site. Porque não tinha esse controle de mapa. O time do Santos, né? A gente viu o jogador ainda no VIP. Tranquilamente posicionado com escudo ainda. A gente viu o jogador posicionado na padaria. A gente viu o jogador posicionado ali na parte do bar debaixo ali também, né? Então, o time da Santos não tinha nenhum domínio. O único domínio que eles tinham era o trabalho vertical que ainda assim demorou demais. Então, ainda assim, faltou um pouco também de organização e coordenação na parte ali dos entry fraggers, né? Pra você trazer um trabalho de 2v1, você puxar um trade. Eu achei que o Condes ali abriu sozinho demais aquele pixel ali do VIP, né? Contra o jogador que tava atrás do escudo. Ele poderia ter aproveitado que o jogador da defesa não abriu o pixel e entrado no bom site junto com o Dash. Porque o Dash já tinha caído ao sapão e aí ia acontecer um trade. Só que os dois tentaram ali, respectivamente, aproveitar um x1 ali. E, na minha opinião, o 50x50 às vezes ele é... Às vezes ele é necessário, mas às vezes ele não é favorável ali. Justamente não foi favorável pro time do Santos ali. 5x1 então. A gente vai vendo a virada de lados e o Kurtzão pegando o capitão, hein? Quero ver ele usando aí o operador tático na hora do ataque também. Não vai subir ninguém, meus amigos. É, rapaz, olha lá. Não vai subir ninguém. Olha aí, o Dash já tá... É, exatamente. Olha só o barulhinho que tá acontecendo aí. O Stroker tá no meio das garrafas ali. O som das garrafas aí vai tirando um pouco do som ali do Stroker. Mas, na sequência, ele já se movimenta ali, já recupera a visão dos jogadores. Sobe pro Pedrinho, já vem num replace perfeito pro time da W7M. E beleza, já conseguiu pegar o primeiro. O Stroker tá na marcação. Já se movimentando. Olha o perigo agora. Tem dois jogadores na Claraboy. O Stroker tá muito mais, muito preocupado. Porque sabe que tá sendo marcado. E ele não tem pra onde rotacionar agora. O Kant está marcando. O Stroker não tem como sair. Provavelmente vem a marcação pela janela também. O Destiny já consegue pegar o Pedrinho. C4 lançada. Será que vai ter descida? A C4 do Stroker conecta perfeitamente no timing. Ele manda. E agora o time do Santos um pouco mais confortável no jogo. Vamos ver o pânico. Deu a cara. Cravou a primeira. Formigueira. Beleza. 3x2 ainda a favor da equipe do Santos. O pânico tá marcando agora. Intact. Que C4. Que timing. E salvou ali, né? Deu uma de árabe ali. Andou pelo fogo um pouquinho. O suficiente pra não morrer. Mas conseguir garantir a C4 que era muito importante. Exatamente. Dando tapa no formigueiro intacto. Eu gostei muito dessa expressão, viu? Gostei demais. Aí o pânico. Tá na marcação. Olhando ali pra porta. Atenção. Perigo agora. Vamos ver agora o Hertz. Tá esperando mais um pouquinho. Deu a cara agora com calma. O pânico tem um pixel fechado. Tá difícil. A smoke já foi lançada. Ele não sabe por onde vir. Ele viu no Natal agora. Vai ter a balinha. Bela bala do Condes agora. O pânico caiu. 3x1. Só a máquina russa Hertz sobrando no mapa. Vamos ver agora. Já vem na movimentação ali pela escada branca. Vai tentando caçar os jogadores. Arame farpado. Pra contribuir, né? Já tá sozinho. Ainda vem o arame farpado. Tentou na faca. Não conseguiu. Mas a dosada pegou. Agora também o Stroker quis ousar. Ele tá acima do Hertz, né? Quase custou caro. Quis mandar a voadora ali, né? Raio laser. Mas não conseguiu. Mas realmente era um cenário muito improvável ali, né? Pro Hertz conseguir trazer esses 3x1. Os jogadores ali da Santos, né? Utilizaram do trade ali muito bem. Mas, olha, interessante ali essa proposta da W7M, né? Um setup ali focado pra um avanço. De repente um possível plant também, né? Com o capitão já cortando ali alguma possibilidade de rotação pelo freezer. Mas não contavam, né? Com a astúcia ali do Stroker realmente. Que caminhou pelo fogo, né? Tomou um pouco de dano ali. Mas foi o suficiente pra fazer aquela C4 que parou esse avanço que era crucial, né? Aquele avanço ali, aquele rush. É justamente pra você dominar o bombsite inteiro. Se aproveitando inclusive da informação que a W7M tinha dos drones, né? A gente viu o Pedrinho também trazendo esse prefire ali. Justamente com o intel do drone. Mas também a gente viu os drones trabalhando ali na W7M também. Pra pegar a informação de que tinha os jogadores na parte de baixo. Então fazendo a matemática ali. Olha ali em câmera lenta. Deu um pulante ali também. O jogador depois de morrer. Mas a gente viu também que depois que o Pedrinho pega a primeira eliminação. Um drone denuncia ali o posicionamento de um defensor que ficava na parte de baixo. Então fazendo ali a matemática simples só tinha, possivelmente, né? Dentro do bombsite só tinham três jogadores. Então a W7M tentou explorar esse 3v5 ali, mas não contaram ali com a leitura de jogo do stroke. Também da coragem, né? De não desistir da jogada, não desistir da C4, apostar e conseguir trazer duas eliminações. Que parou aquele avanço ali e deixou os remanescentes do time da W7M ali. Ou realmente sem ter muitas opções ali para desenvolver o seu ataque, o seu plano B depois, né? Exatamente, tá? Maravilha. Então W7M5, Santos 2. E a gente vai vendo o Ryze aí na marcação. Já tentando buscar um jogador logo cedo aqui. Sabe que o Santos está sob pressão. Precisa mudar um pouquinho, né? Precisa tentar ousar um pouco mais, né? E as vezes a ousadia vale a pena. As vezes dá ruim. Com certeza. O competitivo arriscar conta muito, né? Porque você nunca vai ter um setup onde o time adversário vai te deixar confortável, né? E é onde muitos times pecam de tentar acertar em todos os lados. Mas isso é impossível, né? A defesa está focada para um lado. O ataque também está direcionado geralmente ali, baseado na leitura também dos jogadores, né? Mas nunca vai ter como fazer o jogo perfeitinho. Ali, em algum momento você vai ter que arriscar sim. Exato. A gente vai vendo aí o Hunters já na marcação. Destiny cravadinho ali na janela. O Stroker foi ousado, rapaz. Ele veio de clash agora. Ele tem toda a facada ali. Mesmo numa situação ali em que ele tinha o domínio do jogador, poderia ter dado a balinha. Não, ele quis partir para a faca ali para deixar sua marca. O Ryze teve que fazer o replace depois porque deu ruim. Mas o Red está na marcação agora. Já veio na balinha. E já toma do Colts. Bela movimentação. Consegue acertar essa bala ali com a MP5. Perfeito agora, hein? Belo. Oi, 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 oi. Atenção. Olha o perigo. A clash vem para cima. O Kurtz tomou um susto ali com a movimentação da clash. E agora o Destiny está marcando também na escada vermelha. Ele está posicionado. Atenção. Vai ter entrada agora. Agora. Não conseguiu pegar. O jogador desceu. E já tomou na sequência ali o Destiny. Moção muito complicada ali no Natal. Conseguiu garantir o Kurtz. 4x4. Não tem vantagem numérica agora. O drone vai passando. Já tem noção de onde está o jogador. O drone vai entrando. Entrou no prefire. O Stroker garante mais uma com a clash. Olha agora. O Pedrinho está marcando ali. Tentou encaixar a balinha, mas não conseguiu. E vem a flash. Agora o Pedrinho marca. E toma na sequência do Hunter. Olha o time do Santos. O pânico já garante o refrag. Agora vem o Gui na movimentação de novo. Limpa o lado esquerdo. Procura os jogadores e marca ali o corredor. Vai tentar pegar nessa passagem. Intact. Que round maluco. 40 segundos no relógio. Daqui a pouco a gente chama para análise aqui. Porque não dá nem para piscar. Meu amigo. E o Conte está passando. Passou pela lareira. O Stroker está com pouquíssima vida. Mas tem um escudo a favor dele. E isso ajuda demais. O time do Santos vai tentando comer tempo. O Pânico está marcando. Quebra a câmera. É agora. 20 segundos. Está no momento da emoção. Lançou a frag. Olha só. O Conte está vivo ainda. Consegue cravar o pixel. O Pânico na abertura. A Smoke vai pegar. O Ryzen vem na dosada. O Gui garante mais um. E na sequência o Conte muito bem posicionado. Consegue pegar o Gui e garantir a eliminação. O Santos está voltando intact. Conseguiram defender muito bem ali. Ressaltando também aquela duplinha ali do RHZ com o Condes ali. Fazendo aquele posicionamento. Conseguiram trazer ali a primeira eliminação com uma mira cruzada. Muito bem feita. O pixelzinho ali feito justamente pelo Condes inclusive. Pegou o primeiro avanço da W7M ali de surpresa. Eu acho que faltou um pouco a dronagem ali na hora da caçada. Mas o time do Santos conseguiu jogar muito bem ali. Achei até engraçado a Frost também aparecendo ali nesses rounds agora. Mas o time da Santos conseguiu capitalizar muito bem nessas primeiras baixas que eles conseguiram. A gente vai vendo ali os melhores momentos. No momento que o Hertz vai trocar com o Ryze dentro ali do corredor. A gente vai vendo o Condes ali na parte das máquinas trocando em conjunto. E depois o time do Santos consegue isolar os confrontos ali. Já não tinha também smoke disponível por parte do ataque para fazer aquele último push ali. Então realmente jogaram muito bem. A Santos está voltando 5 a 3. O Stroker jogou muito bem também né. Conseguiu trazer uma eliminação de clash. E trouxe muita informação para o seu time conseguir se reposicionar depois ali dos primeiros confrontos né Alê. Exato. E o Santos agora aproveitando a posição de defesa aqui na Intate. Para dar uma segurada na W7M né. A W7M estava muito embalada. E o Santos está fazendo uma estratégia bem curiosa aqui. Pelo menos na minha visão. Está conseguindo comer muito tempo da W7M. Parece que o foco deles é realmente dificultar os avanços. Justamente né. É interessante a gente ver a mudança da proposta da W7M também. Que começou com uma tática mais voltada para um setup específico né. E agora eles abrem um pouco esse leque né. Trazendo uma composição mais padrão ali. Mas justamente focando eu acho principalmente agora na leitura. Fazendo aquela primeira cronagem né. E depois decidindo se eles vão puxar. Se eles vão focar na caçada. Eu acho isso crucial. Muito importante. Enquanto a Santos também faz as suas alterações ali no decorrer do mapa né Alex. É isso aí. Análise de Intacteira. Intactão duas vezes campeão brasileiro hein. Que responsa hein meu patrão. Olha aí né. É. Esse cara aí. Tá achando que é muita bosta? É. Que que é isso? Tá achando que é pouca bosta? É muita bosta. Eu confundi. Que que é isso? Eu confundi. Vazou Intacte. Vazou. Vazou. Que que é isso rapaz. Vazou. Atenção. Vai o Destinyzera então descendo na escada branca. Olha o Intacte. Ousadíssimo. É pra me deixar a vontade isso aí Intacteira. Claro. Com certeza né. Tem que te dar as boas vindas. Falar que você tá em casa né. Eu só não tá vendo aqui. Mas você já até tirou a calça né. Pra ficar mais a vontade. Que isso? Que isso Intacteira. A câmera não tá mostrando né. Tá bom. Então na hora que voltar vai põe a calça. Pode ser. Exato. Com certeza. Mas que que é isso Intacteira. O Ademiro vai vir como? Ué. Que que é isso? O Ademiro inclusive. Ele gosta né. Dessas coisas. Exatamente. Gosta demais. Vamos que vai então. O Pedrinho já vai patronagem ali. Na região do Charuto. É o time da W7M agora tentando retomar o bom momento. O time do Santos conseguiu. Olha esse dronezinho ali pegando informação. Desde a escada lá embaixo. Vai conseguir ver tudo ali na passagem. Importantíssimo isso. Que o ataque da W7M que vem aí com Ash, Nomad, Sled, Sofia e Ace. O Cutzão trazendo aí o Ace numa posição diferente como a gente falou aí. Chegou no time da W7M pra fazer a função de suporte né. A posição que ele não tá tão acostumado a fazer. E o Strokezão tá confiante nessa frost hein. Tá confiantaço. E vai pra cima. Atenção. Deu a balinha. Já veio a frega. Ele já tira a cara. Tava ligeiro ali na movimentação. O Pânico quebra ali a parte superior. Vai tentando buscar os jogadores. O Stroke tá marcando direitinho ali intacto. E agora o time do Santos vai ter que acelerar as coisas aqui. Se quiser fazer um replace bem feito da W7M. É. A Pânico começou ali o trabalho vertical muito atrasado né. 30 segundos e eu acho que eles vão ter que correr pro último recurso ali. Que é o ruchadão dedo no W do Tania. É hora da ação. Você mesmo ouviu. É hora da ação. Vamos que vamos. O Reds vai fazendo a descida. Já marca. Já toma na sequência do Conte. Atenção. A 12 tá na mão. Vai ter que descer o seu sopão aí. Não tem jeito. A briga é feia. Atenção agora. Marcação perfeita. Olha o time da W7M. O Ryzen vem. A C4 pega. 3x2. A 12 na mão. Vai pra cima o Destin. O time da W7M vai tentando entrar. Bela entrada do Cantes. Olha o Pedrinho. 2x1. Deu a cara. Vai tentar plantar. Não deu certo. Atenção. O Ryzen na marcação. Conseguiu garantir. Agora ele vem. O Santos tá vivo no jogo. Que round espetacular intacte. O time da W7M tava com o round na mão. O Ryzen toma da mão deles. E o time do Santos continua essa progressão nesse placar pra cima da W7M 5x4. É, se recuperando no jogo aí o time do Santos. E a W7M aparentemente demorando bastante ali na hora dos seus avanços. Parece que estão perdendo a confiança. Ou então, de repente, até não tendo uma certa ideia de como eles vão atacar. A gente percebeu ali que no primeiro round que trouxe o time da W7M eles foram bem focados pra uma estratégia. Mas depois nos rounds decorrentes ali parece que eles não tinham muita coordenação, muita ideia do que eles poderiam fazer. A gente vê a dronagem acontecendo. Eles vão pegando informação. O time do Santos tá se posicionando, né? Tá focando a sua defesa. Mas a ação, ela tá demorando muito pra chegar, né? O punch que a gente viu ali ele dominando a escada vermelha nos últimos 40 segundos pra começar a fazer ali o trabalho vertical e depois tentar fazer um ruchadão de qualquer maneira, né? Mas a W7M ainda milagrosamente consegue ter a vantagem numérica, né? Consegue trazer ali as trocações a seu pavor e o que faltou foi justamente esse tempo hábil. Faltou justamente ali essa margem de erro pra de repente naquele 2v1 eles terem a possibilidade de se reposicionar e mudar um pouco a jogada e jogar um pouco de maneira mais favorável ali contra o RHZ, né? Mas de toda maneira eles tiveram ali que fazer o punch, né? Botar o notebook no chão porque já não tinha mais tempo, tava nos 0 segundos ali, né? O punch teve que deixar o seu completo de equipe na mão e deixar o guiar nele, né? Na verdade, pra trocar esse 1v1. Mas o RHZ acaba levando a melhor e depois o punch já não tinha mais opção, né? A não ser morrer justamente, né? Porque se ele tira ali o defuser, ele automaticamente perdia, né? E também ele acabou sendo eliminado ali porque não deu tempo de trazer o defuser. Olha a primeira trocação, será que já... Já vem pra cima, olha o Pedrinho, perfeito agora. Que isso? Esperou a movimentação e pegou o Destiny. Impact, em 20 segundos o jogo mudou de cara 3 vezes. Só no Rainbow Six isso acontece, pode falar o que for. 4x4 agora, o Stroker já garante a eliminação pra cima do pânico. E que jogo entre W7M e Santos? Começamos bem aqui, hein? É isso aí, eu só não entendi o Dash ali, o que ele tava querendo arrumar. Porque realmente aquela trocação bem sozinho ali, também muito cedo no round, eu acho que não é o ideal. E olha o RHZ arruchando. Olha o RHZ! Nossa senhora, olha a bala! Perfeito, agora o Mouse tá em dia o Herbina. Pega direitinho ali o Ryze que tava na crocodilagem tentando a movimentação. E na sequência o RHZ garante aí então pro time da W7M 4x2. Hunter e Stroker tem uma missão árdua pela frente. E o grande problema é que o Stroker tá miado, né? É menos do que a metade da vida ali. É um homem e mais um pouquinho ali então, contra 4. E ainda com um minuto de tempo hábil aí pra poder fazer o que quiser. Dá tempo até de ir no banheiro ali rapidinho de repente, hein? É, não sei não viu? Não sei não porque o pixel do Stroker aqui é fechadinho, fechadinho. Olha isso cara! Não dá nem pra ver direito ali. Mas o Stroker tá na marcação e sabe que se o jogador resolver dar a cara, ele capitaliza ali e pega essa eliminação. Vamos ver aí. Dronagem acontecendo. O time da W7M agora tem tempo. Pode trabalhar com calma a dronagem. Pode pegar informação. Então não precisa acelerar. Olha o Hunter aí. Já pega a primeira. SMG perfeito agora trabalhando. O Stroker já vai na movimentação. Caçou o drone. O Hunter tá posicionado. Será que o jogador não viu? Olha só o perigo agora. Parece que o jogador não viu ele. O Hunter tá esperando na porta. Olha aí. O Cut está na marcação da mineração. Vamos ver. O Hunter dá a cara de novo. Tirou ali. Perfeito agora. Perfeito. Agora sim o time da W7M conseguiu com mais calma. Mas o Stroker compensa. Olha só. 2x2. 25 segundos. O Pedrinho vai descer na escada vermelha. Em velocidade agora. Já tem a marcação por ali. Ele sabe que vai ser encontrado ali. Recebido a bala. Ele já vem na abertura. Entrou no prefire. Não pegou. Conseguiu agora. Olha a W7M aí. Invadiu. Já virou pra lareira. Tentou pegar. Não deu. O Pedrinho vem de novo. Recarrega. Stroker na marcação. O jogador tá explotado. Ele errou a bala. Agora complicou demais. Stroker vem. Tá lá o plant. Agora difícil demais a missão. Não pro Cut. Ele garante a eliminação. O Stroker tá fora. É match point pro time da W7M intact. E pra que esse susto ali. 4v2. Stroker muito meado ali. E a W7M muito hesitante na hora de fazer essa finalização. Ainda tinha drone suficiente ali pra pegar informação. E ter uma ação logo mais rápida. Você tem que ter confiança. 4v2 ali. Colou. Dois bonecos. Faz duas duplinhas. Entra. E já finaliza o round né. Com um dronezinho. Obviamente. Não vai entrar na cara também. Ali já. Desperdiçar a sua vantagem. Mas pô. Um minuto e meio ali. Pega um dronezinho. Nem que sejam três caras entrando junto. E um dronando. Mas. Trabalha de maneira mais conjunta ali né. A gente viu. É. Os pickups acontecendo. A gente viu. Um jogador morrendo ali. Depois o outro jogador morrendo ali. Daqui a pouco já tava 2v2. Né. E não teve nenhum trade. Não teve refregue ali por parte do time da W7M. Eles jogaram ali de maneira. Bem separado. Ó. Jogadores. Sem trocação nenhuma né. Realmente. Sendo pegos fora de posição. E ali. Ficou nas mãos de Pedrinho. E Curtis. Pra finalizarem. Mas também. Vale a pena ressaltar. Aquele ruxadão do Hertz também. Pegando aquelas duas eliminações. Realmente jogou demais ali. E trouxe então. Foi um grande responsável ali né. Pra trazer esse match point. E o time da W7M agora. Tem duas oportunidades. Pra fechar o mapa ali. É isso aí. Taquitão. Então. W7M6. Santos 4. O jogo que vinha folgado ali. Tranquilo com a W7M né. O time trabalhando com tranquilidade. De repente. O Santos veio aí. Numa agressivada sinistra. Pra cima dos Bulls. Mas agora a W7M retoma o controle das coisas né. É isso aí. Eu ainda sinto. É. Por parte dos dois times ali. Um déficit na parte do ataque né. Na. Principalmente na coordenação. E no ímpeto né. Na hora de você coordenar. Principalmente a parte da finalização. Mas eu tô sentindo. Os dois times ali. Muito hesitantes. Na hora. De. De progredir com o seu ataque ali. Isso realmente não pode acontecer. Eu acho que. Em confronto com os times mais experientes. Eles podem vir. Sentir um pouco mais de dificuldade ali viu. É isso aí. Vamos ver agora o Destiny então. Trabalhando aí com o seu Jäger. O time do Santos agora. Tem uma missão difícil. Quem sabe. Puxar o primeiro overtime de hoje. Vamos ver aí então. O time da W7. Obviamente. Tá buscando aqui. Fechar esse jogo já. Colocar esse mapa no bolso. Colocar. Os primeiros pontos na tabela. Mas vai encontrar um Santos aí. Que é. Realmente. Muito resiliente. O time. Que insiste. Na sua estratégia. E tenta buscar né então. É isso aí. Minuto e cinquenta e sete. Olha a primeira eliminação. Olha lá. Olha lá a bagunça. Que arrumou o jogador. O Santos vai na C4. Quase que pega no pânico. O Stroker tá por ali ó. Ele continua na poção. O Stroker é. Ousadíssimo. Um jogador realmente diferenciado. E ele vem de novo. O jogador desceu. Ele já ouviu. Mas o Curtis tava ligeiro ali. Esses dois se conhecem de outros carnavais. Já lutaram muito um contra o outro na série B. Inclusive no jogo do título. Olha aí mano. Parecia aquele embate Sasuke contra o Itachi ali né. Um tentando cair no genjutsu do outro. Mas ali quando foi ver. Acabou levando a melhor então. O Curtis não levou nenhum dano ali. O Stroker obviamente conseguiu ganhar muito tempo pro seu time. Mas acho que acabou dando aquele overextend né. Acabou ficando tempo demais ali. Poderia ter voltado no rotacionado. Que já tinha feito muito mais do que o suficiente naquela primeira jogada né Alê. Exato. Mas é difícil né Itachi. Você tá ali na posição. Já pegou o primeiro. Sabe quem tá passando. Você tenta pegar o resto. Não tem jeito. O dedo coça ali. O dedo coça. Coça demais. Coça demais. Principalmente depois do tapa no primeiro né. Com certeza. É isso aí. E o Hunter já na movimentação ali na lareira. Preparando o sensor cardíaco. E o sensor cardíaco agora funcionando. Já pega a movimentação dos jogadores na parte superior ó. O ponto sem informação. Mas o Pedrinho tá movimentando também. E agora o perigo é total pro time do Santos. 37 segundos no relógio. Vamos ver o trabalho agora. O Pedrinho marca a missão da branca. O Cânico já faz a abertura do Pixel. O Cânico tá por ali. Vai tentar entrar de surpresa. Será? Será que tem drone ali pra ele? Ele já faz a quebra de novo. O jogador tá marcando por cima. O Hunter já viu a posição. Agora o time da W7M vai tentando buscar. A garada é lançada. Tenta pegar. Não conseguiu. Olha a smoke agora. Mas o Pedrinho tá vendendo. Olha o Pedrinho. 2K pra ele. Sobe o teste e devolve. 3x1. O Pânico garante a eliminação final. E o time da W7M garante a vitória pra cima do Santos. Tá na bolsa deles agora intacto. W7M com a vitória. É, conseguiu jogar demais ali o time da W7M.